Luizão. Jonatas, rapaz, essa sua tranquilidade em comprar empresa que não dá lucro é um negócio impressionante. Quando eu abro o resultado e venho prejuízo, já dá um desespero. Pois é, não, eu entendo, mas assim, qual é a questão que tem que entender ali com relação a comprar empresa que não dá lucro? O investimento é algo que você bota o dinheiro agora, certo? Você espera passar um tempo e aí você depois pega o dinheiro de volta, certo? Renda fixa, renda variável, não importa. A ideia é que você coloque o dinheiro lá durante um tempo para depois receber um resultado melhor, certo? Então assim, quando você pega uma empresa que não dá lucro, todo mundo acha que é o apocalipse e o fim do mundo, e aquilo ali está a troco de banana, você está comprando uma operação que não dá lucro, mas você está vendo a dinâmica do negócio positiva, certo? De modo que você sabe que agora ela não está dando lucro. Não é não para sempre aquilo ali. Víde Ocean Pact, víde Mills, que foi a mesma coisa no portfólio, certo? Você está olhando o quê? Um pouquinho além, certo? Que nem em Jogar Xadrez, você olha sete movimentos à frente para poder jogar Xadrez, certo? Você não olha o movimento que você está fazendo do colpeão naquele momento, você está pensando vários movimentos à frente. Quando você compra aquilo ali, você está pensando, pô, o povo está desesperado, o povo está querendo se livrar do papel. Eu quero! Joga aqui no meu colo, dá para mim, eu seguro para você até poder vender para você por três vezes o preço no futuro. Não tem problema. Dá aqui, dá aqui que o tio segura. Ocean Pact, 1,86, eu não quero, não, vai morrer, não sei o que, prejuízo, dando prejuízo, certo? Eu segurei para aquele pessoal, porque eu sou um cara legal, eu segurei para aquele pessoal no 1,86 e daí vendi de novo por seis, não sei quanto. Não tem problema com isso. Eu faço esse translado, certo? Enquanto você está desesperado, ou alguém está desesperado, não, você especificamente, enquanto a pessoa está desesperada, eu seguro o ativo, te dou o dinheiro e daí lá na frente eu te devolvo por três, quatro vezes o preço. Não tem problema com isso, não. Certo? Então, assim, basicamente é isso. A questão de comprar a operação que dá lucro ou não dá lucro, é a questão de compreender. Aquilo ali é algo que é... AERES, AERES é uma operação dessas que um monte de gente falava, vai, vai virar, vai virar. Não, aquilo ali claramente estava indo na direção do buraco, certo? Mas tem outras operações que você vê claramente o horizonte. E aí você olha o horizonte e você fala, pô, eu posso comprar agora e pagar troco de banana e lá na frente eu posso vender para esse mesmo coleguinha que está pagando agora, que está vendendo agora para mim a troco de banana, quando estiver dando lucro e ele quiser a operação porque, pô, agora está dando lucro, aí eu posso vender ele lá para frente por três, quatro, cinco vezes o preço. Certo? Eu não sei você, eu ganho dinheiro quando eu compro barato e vendo lá em cima. Eu não ganho dinheiro quando eu compro uma operação que dá lucro. Quando eu ganho uma operação que dá lucro, não muda nada, certo? O que muda, eu ganho grana quando eu compro pagando dois e vendo pagando vinte, certo? A gente teve uma venda de ambipar aqui para fazer um haircut na operação a 67 reais. É aí que eu ganho dinheiro, certo? Não quando eu compro uma operação que dá lucro e tal, não sei o quê. Então, assim, essa é a questão que me motiva a ter operações que não dão lucro. Por quê? Porque, em geral, a reação das pessoas é isso. É isso daqui, ó. Em geral, quando eu abro o resultado e vem prejuízo, já dá um desespero. Essa é a reação que geralmente as pessoas têm. E aí, quando dá o desespero, eu estou lá para ajudar, certo? E falar, não, dá aqui esse ativo. Eu tiro. Eu pago esse dinheiro. Não tem problema. Você quer me vender Cogna por 1,77? Não tem problema. Me dá aqui. Você quer me vender azul por 8 e pouco. Mas não tem. Não tem problema. Eu seguro para você e lá na frente eu te devolvo. Não tem rolo, certo? Então, assim, a questão de compreender é que o investimento é feito justamente desse translado entre ponto A e ponto B. O que acontece aqui no meio? O desespero e vai lá. Não faz diferença. Certo? O ponto A e o ponto B. Aqui é uma empresa que dá prejuízo e que ninguém quer. Lá é essa empresa aqui, a mesma empresa, que fez o que falou que ia fazer, fez o processo, fez o trabalho e eventualmente o mercado fala, putz, agora é a empresa ninja. Agora é o Banco do Brasil de 59 reais. Agora eu quero. Então, agora só 59 reais todo seu. Não tem problema. Eu paguei 32, 28, mas agora que você quer 59, quem sou eu para dizer que não? Agora vale a pena. Certo? Então, basicamente essa é a lógica, tá?